Thiago, o meu time não está conseguindo gerar reunião, meu time de prospecção outbound não se conecta com o lead, a gente está gerando uma lista grande, mas pouca coisa está virando reunião. Se você também está passando por essa dificuldade, esse vídeo é para você. O que acontece? Uma etapa muito importante na estruturação do processo de prospecção outbound, que é negligenciada por muitas empresas e que eu, quando comecei a montar a máquina de vendas, também negligenciei, é criar um fluxo de prospecção. A gente chama isso de fluxo de cadência. Ele nada mais é do que uma maneira de você organizar da maneira correta a quantidade de tentativas e a maneira como o teu time de prospecção vai entrar em contato com o teu prospect. O que acontece? De acordo com o tipo de empresa, de acordo com o tipo de comprador, de acordo com o tipo de negócio, um tipo de fluxo vai funcionar e o outro não. Então, basicamente, existem dois grandes trabalhos aqui para você ter um bom fluxo de prospecção e parar definitivamente de não conseguir agendar reunião. A primeira coisa é você validar qual é o melhor método para você se conectar com o seu prospect. Quantas tentativas você tem que fazer? Que canais de comunicação você vai usar? Que ferramentas você vai usar para escalar isso? E quais são os modelos e os templates que você usa? Então, basicamente, para você ter um bom fluxo de cadência, eu te aconselho a seguir três passos. O primeiro dele é você construir um plano sistematizado, onde você define um padrão de quantas interações você vai fazer e quantas tentativas serão feitas. Independente se você faz prospecção inbound ou outbound ou qualquer outro canal de geração de demanda, quando você padroniza a forma de contato com que os teus prospects são acessados, você aumenta consideravelmente a sua taxa de conversão. Por dois motivos. O primeiro, você garante que o teu time se esforçou o mínimo para falar com o teu prospect. E segundo, você também garante que um prospect não engajado, que não está com prioridade de comprar, será descartado no tempo certo. Eu vejo com frequência acontecer dois problemas no time de prospecção outbound. Primeiro, ou as pessoas tentam poucas vezes e descartam, né? Então, assim, estudos mostram que você precisa, em média, de 4,6 tentativas para falar com uma oportunidade qualificada. Se você faz menos do que isso, tem uma chance de você não conseguir. E pensa só, se agora alguém estivesse te prospectando o quanto que você não é ocupado, o quanto que você viaja, vai para a reunião. Então, assim, se a pessoa tentar poucas vezes, existe uma chance muito grande dela não conseguir falar contigo e de você, que seria uma boa oportunidade de compra, ser descartado antes do tempo. Então, isso é um primeiro problema. O segundo é que se você... É o oposto, tá? Eu conheço prospectadores da SDR que são assim, freak total, os caras não querem perder uma oportunidade. Então, às vezes, o cara já está tentando falar com a pessoa há 20 dias e fica segurando essa oportunidade dentro do CRM. Ele já poderia ter descartado, partido para outra oportunidade. Então, assim, está perdendo produtividade. Então, o que você precisa avaliar? Primeiro, o tipo de negócio que você vende e o quanto que é acessível esse prospect que você está tentando se conectar. Se é uma pessoa que é muito ocupada, você está falando com grandes empresas, C-level e tal, normalmente a gente trabalha com fluxo um pouco mais espaçado. A gente está vendendo para SMB, donos de pequenas empresas. É um cara que também é bastante ocupado, mas ele é mais acessível. A gente, normalmente, tenta usar um fluxo de prospecção mais curto, onde você vai tentar de uma maneira mais repetida e vai descartar rápido. O ticket médio é uma avaliação muito importante em relação a qual tipo de fluxo utilizar. Se o seu ticket é baixo, você precisa de volume. Se o seu ticket é alto, você precisa de qualidade. Então, essas duas coisas nunca vão estar muito próximas. A segunda coisa que você tem que pensar, quais são as séries de interações? Então, assim, não existe fórmula de bolo. Você vai ter que testar se é mais fácil falar por e-mail, se é mais fácil falar pelo telefone, se é mais fácil falar pelo LinkedIn ou por alguma outra rede social qualquer. Eu não sei o teu tipo de negócio, mas é importante você entender a cultura e o hábito do teu prospect. Se o teu prospect está no LinkedIn, cada vez mais a gente vê o LinkedIn funcionando muito bem. Ah não, o teu prospect é zero digital, só usa telefone. Então vá para o telefone. É muito importante essa reflexão e fazer sempre muitos testes para entender o que funciona. Validou que a conversão está boa, que está eficiente, que está conseguindo fazer, padroniza, sistematiza isso. Por último, o que você tem que analisar, quais são os métodos de comunicação que você vai usar. Quando a gente estrutura um fluxo de cadência, a gente define de quanto em quanto tempo, em quais dias, cada um dessas tentativas de contato será feita por um canal de comunicação diferente. Às vezes o cara não olhou o e-mail, mas olhou o LinkedIn. Às vezes o cara não olhou o LinkedIn, mas olhou o WhatsApp. Então assim, dia 1, você vai ligar e mandar um e-mail. Dia 3, você vai ligar e adicionar ele nas redes sociais. Dia 6, você vai ligar e vai mandar uma carta. Não sei. Dia 7, vai mandar uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. Então assim, o que é importante? Você fechar o padrão e ir testando e ir entendendo o que funciona e o que não funciona. O que acontece? Eu criei um curso gratuito de como estruturar um fluxo de prospecção, um fluxo de cadência. Eu estou deixando o link no primeiro comentário e dentro desse curso você vai, além desse conteúdo, você vai encontrar uma planilha de como construir da maneira certa o seu fluxo de prospecção. Se você também está tendo essa dificuldade, vai lá, se inscreve. Esse curso é justamente para te ajudar a vender mais. Conteúdo foi útil para você? Deixa seu comentário. Não está inscrito no canal ainda? Marca aqui para ser notificado. Conteúdo novo diariamente. Cara, eu estou trabalhando para fazer a tua máquina de vendas explodir de gerar oportunidade, de gerar receita. Tem um amigo que está batendo cabeça com o fluxo de saltebound? Manda esse vídeo para ele. Teu chefe não fez esse trabalho corretamente? Marca ele nessa publicação. Não me segue ainda no LinkedIn. Marca aqui em cima para me seguir. E vem comigo!